Depois que eu entrei na Ação Ciladania, eu aprendi muitas coisas e crescemos com o poder da ação. E agora nós estamos saindo da... nós estamos indo para uma creche própria nossa, né, com a ajuda da ação, entendeu? Então, para mim é muito importante, essas oficinas que a gente tem feito aqui, ela tem trazido muita assistência para a gente, entendeu? O DPC, eu cresci muito no DPC, eu ganhei muito apoio, eu ganhei parcerias. Nós estamos também agora com uma parceria da Cruz Vermelha, que também foi pelo DPC que nós fizemos lá, com a ação Ciladania. O que eu tenho a dizer é que para mim a ação é muito importante hoje na nossa vida, porque nós tivemos uma relação quase... nós casamos, era marido e mulher. Então, nós casamos com a ação. E ação tem ajudado muita gente, dando muita orientação, como faz, como não faz, né? Eu, meu sonho como cidadã é a gente crescer mais, levar o melhor para a comunidade. Agora com essa construção nova da creche, para mim está sendo muito importante, a gente está crescendo muito. Nós vamos inaugurar no dia 12 de outubro. Quando eu comecei o projeto, que eu tomava conta de duas crianças gêmeas, e nós fomos viajar para o Maranhão, os pais deles morreram e só salvaram eles dois e eu. Nós ficamos dois anos internados num hospital do Fundão. E ali ela sempre dizia assim, um dia eu vou ter uma ação social, vou fazer uma creche comunitária para as crianças querendo. E ela faleceu e isso aí entrou na minha mente e eu fiz o primeiro projeto. Comecei a tomar conta de criança, tudinho, e depois eu muntei o projeto. Aí eu resistei, porque hoje eu tenho ato, eu tenho estatuto, eu tenho CNPJ, eu tenho tudo, entendeu? Foi isso que trouxe. E hoje eu estou com 30 e poucos anos de criança. E hoje eu estou com 30 e poucos anos de criança.